Parabéns, vovô Nelly, nós estamos aqui para desejar um feliz aniversário para você. Esse ano, mais uma vez, nós não estamos aí, estamos viajando, estamos saindo em missão, mas nós que saímos do seu ventre, fomos tão bem criados, tão bem cuidados, todos nós. Eu saí, vocês saíram de mim, vocês saíram de mim, logo saíram dele também. Então, nós queremos desejar a você, vovô Nelly, meu papaizão, um feliz aniversário, muitos anos de vida, nós te amamos e nós confiamos aí em nossas pérolas, as nossas cachorrinhas, então cuide muito, 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 muito bem delas, porque a gente já volta, vai encarar a vovô, encarar a vovô, ninguém encarar a polícia, de jeito nenhum, nós estamos aqui na nossa missão de vida, mostra a camisa, Isaac. I love Africa, I love Africa. Olha aqui, ó, estamos indo, essa aqui está toda preparada para neve, inclusive. Nós estamos indo levantar recursos para a Missão Mais, para a casa dos refugiados na missão de Curitiba, então, ore por nós. Tchau, tchau. Parabéns para o vovô, ele faz um aninho, parabéns para o vovô, não interessa a idade, parabéns para o vovô, ele faz um pontinho, pontinho, parabéns para o vovô, parabéns para o negrinho. Viva a tecnologia!